Hoje é dia de Tibum Que lindo, clima ensolarado Praia Praia Olha esse gringo Esse gringo ta falando muito português Cara Eu achava que a água era mó gelada A água era mó gostosa Caralho Meu Deus Meu Deus Que lindo Que lindo Que lindo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL